24 de janeiro 2018, com chuva, 12 horas 32 minutos, acabamos de passar por Viçosa, estamos no sentido Pilar, vamos passar por Cajueiro, Atalaia, Cajueiro, Capela, Atalaia, em seguida Pilar, e vamos encontrar o Jorge, meu primo Jorge, lá em Pilar, hoje 24 de janeiro 2018, agora 12 horas 33 minutos, com chuva hein, aqui na zona da mata, céu fechado, nuvens escuras, tudo molhado, tudo verde, uma maravilha, nós saímos de manhã, não tão de manhã assim né, 9 horas, se não me engano 9 e meia, por aí, saímos de Arapiraca, passamos por Igaci, Palmeira dos Índios, Quebrangulo, Paulo Jacinto, Viçosa, e agora estamos a caminho de Cajueiro, em seguida Capela, depois Atalaia, por último, Pilar, retornaremos aí no final do dia, começo da noite para Arapiraca, com chuva, prazer, maravilhoso, andar com chuva aqui no Nordeste, não é para qualquer um não hein, só que chuva, chuva mesmo, só enquanto a terra molhada, salto molhada, não sei o que, e vejo a chuva de longe, tem que estar chovendo por aqui, é uma garoinha e tal, um espingo mais pesado, não sei, aqui acular, mas chuva, chuva mesmo, pra, é, pra valer, ainda não vi, ainda não vi, né, chuva é, é regulada, assim, tipo, dá 1,99 de chuva, mais 1,99, mais 2 real, não é chuva, molhadeira, né, tá, por exemplo, agora tá chovendo, isso não é chuva, isso é uma garoa, né, uma garoinha, chuva, chuva, não sei, tá, tá sendo reservada, mas depois que eu ir embora, é, então tá bom, São Pedro me falou agora aqui que, quando eu encerrar meu passeio, ele vai mandar chuva pra valer, pra molhar, de fato aqui, igual é o necessário, né, sem enchente, sem, sem prejuízo, né, para a terra, para o morador, para as transações, para as animais, etc, 24 de março de 2018, eu agora nem falo mais em café, né, agora é almoço, janta já, 12 horas e 35 minutos, sábado, quero comer, depois de comer, eu vou tomar café, nossa, e banheiro também, cadê, não parei, nem dá pra parar, agora tá chovendo, eu vou molhar, não dá, né, rapaz, aqui é a minha direita, olha que fazenda maravilhosa, uns morros bonitos, ai, 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 será que ele quer ser meu sogro? Na próxima encarnação, né, na próxima encarnação eu vim aqui, porque, olha só que lugar bonito que esse pessoal mora, hein, muito bonito, hein, e as construções também, maravilha, olha aqui o rio, cheio, ó, olha que rio, hein, e ainda tá aguando o pasto aqui, ó, minha direita aqui, o pasto tá sendo regado, bom, falou de alguma entrada, não é essa, será que é essa? aqui é cajueiro? Olha que lugar bonito, hein, olha que lugar desenhado, né, isso aqui é literalmente desenhado, hein, será que é aqui? Eu acho que é aqui, acho que é aqui, acho que é aqui, deixa eu perguntar aqui, se tem alguém que quer perguntar, não, aqui é uma fazenda, eu não tenho, não, aqui não é, aqui não é, é citado, não, eu tô, eu não quero errar, porque, mas aqui é uma reunião, né, a estrada de ferro passa aqui, e agora, o posto de gasolina, tem uma placa lá, hein, é que passei a placa aqui, acho que eu vou voltar, hein, ver o que tá escrito naquela placa, deixa eu achar um lugar ali pra manobrar, eu vou até o posto de gasolina e me informo, eu quero ir por capela, ó, cruz aqui à esquerda, hein, é, quero ir por capela, cheiro de coqueiro, hein, aqui é cajuleiro, aí, o meu celular não fala nada, oxê, aqui tem um lugar aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, que o celular tá me falando aqui o lugar, tá me falando exatamente o lugar aqui, mas não, da rodovia, não, não é, não, é porque lá onde eu quero entrar, não tem, é, 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 eu vou sair do meu itinerário, não é não, tá louco, tá louco, tá louco, eu vou embora, Pensa, não é fácil não, meu, você não conhece, então 24 de março de 2018, perguntar pro cidadão aí não dá, né, 24 de março de 2018, 12 horas e 40 minutos, o que estão fazendo aí, essa terra aí, que se tira as terras aí desse morro aqui, o cajuleiro, cajuleiro, quer entrar aqui, quer entrar aqui, aqui eu vou pro cajuleiro, é, por aqui que eu vou, continue na L210 por 11 quilômetros, tá vendo, cajuleiro, aqui eu vou passar em capela, cajuleiro, Alagoas, 24 de março de 2018, 24 de março de 2018, com chuva, meio-dia e 42, eu vou passar ao lado de cajuleiro, o cajuleiro tá aqui à direita, direita não, é esquerda, né, é só para reconhecimento aqui de território, hein, cajuleiro é uma pequena cidade aqui da zona da mata do estado de Alagoas, aqui à minha esquerda, o cajuleiro, o nome da cidade é cajuleiro, pode dar um prazer imenso estar passando por aqui, hein, passando aqui à direita de cajuleiro, portanto, cajuleiro tá à minha esquerda aqui, lugar maravilhoso, hein, terras férteis, chove todo dia aqui, hein, será? Cajuleiro, 24 de março, 2018, lá naquele posto eu dava para mim entrar, ia passar dentro da cidade, mas é esse o objetivo, né, cajuleiro eu tô vendo que não é tão pequeno assim não, hein, cajuleiro, 24 de março de 2018, é isso aí que é a entrada do cajuleiro, é que é a entrada oficial, tem até um pé de caju, um cavalo com orelha só, o negócio é esse, vou ver de novo isso aí, chamou atenção, vai fazer, não é mal não, aí, o que é isso aí, hein, unidade mista, doutor, isso aqui, a joelho, faz a joelho aqui, aqui, o bagulho aqui, tá salvo, cajuleiro, alagoas, aí, pade cício, tem até um santo ali, o cajuleiro, vai entrar contra a mão aqui, a joelho, a joelho, siga na direção nordeste na rua B, em direção à rua B, a joelho, alagoas, em 100 metros, vire à esquerda na rua C, vire à esquerda na rua C, cajuleiro, sábado, vinte e quatro de janeiro, dois mil, e dezoito, estamos aqui em cajuleiro, vamos só, reconhecer aqui, a entrada da cidade, e eu vou, agora com chuva, muito legal, legal, mas não é muito não, cajuleiro, isso aqui é, monumento na entrada, da cidade, tá vendo aí, cajuleiro, 24 de março, 2018, e 18, cajuleiro, cajuleiro, cidade grande, hein, os modos aqui do interior do estado, aqui no, zona da mata do estado de Alagoas, cajuleiro, seguindo a capela, vamos em frente, passamos aqui, para o cajuleiro, para o cajuleiro, para pagar, para pagar, que essas, almoadinhas aí, danificam o carro legal, passar bem na manha, pior que vai chovendo assim, vai empilar, como é que vai fazer? Vou lá na casa da prima, se, ela sabe onde mora a Maria e tal, não dá para procurar pelo visual na rua, se você quer achar um restaurante logo, e daqui a pouco, acaba a comida, não é que fica, sem comer, doze horas e cinquenta minutos, acredito que mais uns vinte minutos, vinte e cinco minutos, já estaria aqui lá, olha, o rio está cheio, aqui a esquerda, a linha passa aqui ao lado do rio, aqui entre o rio e a rodovia, estrada de terra aqui, pena que está abandonada, também não tem recurso, o rio vai correr vazio, quem paga? manutenção e tal, como é uma estrada federal, quem pagaria seria nós, e aí? Aí ia faltar o dinheiro para o hospital, eu tinha que pedir, dar o jeito, nesse dinheiro que dizem, com duas cruzes aí à esquerda, dizem que está sendo escraviado, né? Aí sim, quem sabe? agora aqui a chuva está aumentando o volume, maravilha, hein? Maravilha mesmo! E agora está chovendo, agora está chovendo, com todas as ventras, embora ainda seja a chuva, um pequeno porte, vamos dizer assim, vamos encontrar aqui, o micro ônibus aqui à direita, na chuva, vamos encontrar aqui, o micro ônibus aqui à direita, Olha aqui, agora é chuva mesmo, agora é chuva, chuva moiada, agora sim, que começou os canariais, agora estamos em chuva aqui em Alagoas, chuva forte, chuva forte em Alagoas nesse momento, 12 horas e 52 minutos, 12 horas e 52 minutos, agora encontrei chuva, a chuva, amigo está passando a chuva ali embaixo do centro do cano, rapazes, e na hora que eu fui passar a mão no nariz, a força dada ali, faz algo que está fora da pista, 60 horas, muito legal essa chuva, fazenda bandeira, maravilha hein, choveu mesmo hein, posso dizer agora que está ouvindo chuva, chuva moiada hein, chuva aqui em Alagoas, 24 de março de 2018, 12 horas e 53 minutos, aqui entre Cajueiro e Capela, chovendo moiada hein, chovendo forte, aqui nós não, estamos chegando aqui no lugar aqui, vamos nos aproximando de Capela hein, aproximando de Capela, acho que já posso considerar que aqui é Capela ou não? É Capela, estamos chegando na grande Capela, saímos vai, Capela, saímos de Cajueiro, chegamos aqui em Capela, chuva torrencial hein, chuva torrencial nunca vista assim aqui em Alagoas, chuvas torrenciais aqui em Alagoas, entre Cajueiro e Capela, entre Cajueiro e Capela, agora estou em Capela, 24 de março de 2018, e 18 são 12 horas e 55 minutos, maravilha hein, agora molhou, aí tem terra molhada para o ano todo, tá vendo aí ó, chuva e Capela, e agora? Agora não tem mais o que discutir, choveu molhou hein, choveu molhada aqui em Capela, eu acho que aqui já estou na, estou a ponto de pilar mesmo, estou a 28 quilômetros de pilar, 28 quilômetros, não está perto não hein, mais de meia hora, aqui é muita água, Capela, estado de Alagoas, 24 de março de 2018, se está aí ao vivo aqui ó, está falando que aqui não chove, olha aí a prova aí, chove e chove molhada né, chove e chove para Deus rir, já pensou o trem passando aí, que lindo, aqui no meio da cidade, aquele tremzão cumprido, dragão maravilhoso, trem de passageiro, Capela, Zona da Mata, estado de Alagoas, aqui vizinho de Cajueiro e Filar hein, Undergwelta, Paul tourné, Espélveto-Teles, Michael Jair e Filipecuze ou Zona, Capela, Tem a Mãe, nos Palavros de Alagoas e Filipecuze ou Zona, Alagoas e Filipecuze ou Zona, Deus Ririgina É Público e Insimente, a Sanyãável tapaabsando ou Zona, Passo.... Obrigado. Obrigado. Você tem que se ligar um pouco porque... É, tá dando certo, né? Conte sobre o Rio Paraíba. Ah, quem do nome desse caboclo aqui é Rio Paraíba. Mas só que aqui, ó... Também não tem água, né? É mais vado ou não é aqui? Capela. 24 de Março. Caramba, e agora? Você vê? A gente tá ligando. Um pouco. Temos aqui. A gente tá ligando. A gente tá ligando aqui. A gente tá ligando aqui. 24 de março 2018 13 horas Capela Com chuva, hein? Então saímos aí de Capela Agora estamos a caminho de Atalaia Ih, chove Está acompanhando até meu pé aqui embaixo Pé direito Está chovendo em cima do pé, hein? Agora tem que ficar mais atento aí Estou vendo que tem Enxurrado atravessando a via 24 de março de 2018 Saímos de Capela Com destino a Pilar 13 horas 1 minuto